Você é uma flor? Eu vou falar, irmão. Quero voar. Na sala de estrelas. Sim. Na sala de estrelas. Quero ver. Cante um pouquinho. Eu vou voar. Nas casas do Espírito. Vou voar. Vou voar. Eu vou voar. Eu vou voar. Vou voar. Até o céu chegar. Ontem, vá. Jesus. Aleluia. As belezas. Eu entrei. Nas casas. O Espírito. Vou voar. Até o céu chegar. Levanta a tua mão. E agora, Senhor. Quando eu vou ali chegar. Quando eu fiz tua raça. Qualquer forma. Ele é a moção. Sentirá meu coração. Ele sabe que Moisés. E todos os fiéis. Quando eu aqui chegar. para saber. O Senhor tem se ver. Quando eu fiz possessions. O Senhor eu herzlicho. Aleluia, Jesus. Que maravilha. Quanto crê que Jesus ainda fala na terra? Aleluia, Deus está dando livramento de morte Deus está cortando o laço de morte nesse lugar Você crê que Jesus vai botar correntes que prendem no vício? Jesus hoje está libertando filhas aqui E não consegue se libertar ainda dos vícios E Jesus está libertado no poder do sangue, Jesus Aleluia Vou voar Nas alças do Espírito vou voar Vou voar Sim, eu vou voar Vou voar Até o céu chegar Amar E eu tenho os queridos irmãos Aleluia Pedro, Tiago e João O que é emoção, que é emoção, que é emoção Quando eu a gente chegar Ô moço, você que está de mulher Vocês sabem que você já era para estar ali embaixo da terra? Mas Deus te deu um grande livramento de Deus Foi uma grande obra com você Você vai levantar lá e dizer Deus é fiel Comzão Ohığı A gente Meu eu sou o filho que vai me encerrar É um filho que vai me encerrar I College Amém. Amém.